Olá seja bem-vindo quem fala aqui é Glaucio ao CASH TUBE canal CASH TUBE pessoal a gente já tá aí com mil inscritos ainda não tá dando pra fazer né o vídeo no celular porque a gente precisa de 4 mil horas então a gente tá com 3,1 é 3 mil horas né a gente tá com 3.100 horas visualizados então não dá pra fazer ainda não então vamos lá é no computador mesmo vamos no note é o seguinte eu quero falar nesse vídeo aqui pra você se inscrever no canal e assistir os vídeos do canal tem muito vídeo aí ó tem muito vídeo gente olha só o tanto de vídeo olha aí então é desde a coronavírus a verdadeira história tudo do cobre é o copo da vida número 2 que a ligação lá nova que eu fiz lá com com dois reatores de co2 tá aí já teve um espertinho como que você sabe que tem co2 como que você sabe né pessoal fica doido né tá doido é porque é porque você olha a chapa de zinco ela não tá deteriorando ó quando você faz zeno você percebe que a chapa de zinco chega a partir né ela chega a partir ela não aguenta ela cai né então é o óxido de cobre por isso que fica aquele negócio que branco aquela coisa né bonita óxido de cobre tá é aquilo sai do cobre do óxido de cobre aí eu falando besteira aquilo é óxido de zinco tá zeno é óxido de zinco 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 tá então é rei né falei óxido de cobre que ele é óxido de zinco que negócio branco bonito né óxido de zinco né por isso que é aquele brancão lá e você vê que a sua chapa de zinco ela vai deteriorar ela chega a quebrar aquele zinco que a gente usa de pilha né chega a quebrar não é isso então isso que acontece tá e esses dois reatores que eu fiz né esse que eu fiz o copo da vida super rápido produção super rápida você vê que o zinco né eu tô observando né vou tirar mais foto vou postar tá é o zinco não deteriora o zinco tá bonitinho é igualzinho é de quando a gente faz o co2 mesmo então ele não deteriora ele fica bonitinho então sinal que não tá oxidando o que a ciência isso é ciência observação não é achismo não tá gente isso é ciência de verdade você faz vai replicando replicando observando observando tá é isso é ciência tá aí aí tá lá ele não tá oxidando o zinco não está oxidando então o zinco não tá oxidando tá tá um pouco né então CO2 não tem CO2 puro sem sem ZNO tem uma porcentagem ali mas basicamente ele é CO2 não é não tem mais zinco do que é CO2 não tem mais ZNO do que CO2 então ele é a predominância ali é do é mais CO2 por isso que fica perolado fica bonito tá então é isso tá lá é eu vou colocar um vídeo vou colocar um vídeo aqui então se inscreve aproveita o canal tá provei daqui a pouco a gente vai ter mais vídeos aí vai dar para fazer no celular celular tá ali vai dar para fazer no celular tá e a gente eu vou montar afastar ali abrir um espaço na mesa para gente montar reator a gente vai fazer uma coisa bem legal tá bom pessoal então vai dar para fazer mas aí precisa de mais horas agora no mínimo agora mais umas 900 horas de visualização mas tá rápido né eu creio que mais uma semana 10 dias já bate isso aí tá bom eu tentei fazer lá pelo celular ainda não deu mas eu fui ver diretriz e tal aquela coisa toda do YouTube então precisa de mais algumas horas né tá rápido tá bom né mas tá bom então quero falar nesse vídeo vou colocar aqui um vídeo tá uma um vídeo do Dayan Siebra quem conhece esse médico esse médico ele é o cara né ele é o cara e ele tá falando do zinco do zinco porque suplementar o zinco gente porque ele é tão importante assim é para quem tem Alzheimer tá para quem tem ai 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 tem vários tem ele fala vários 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 sintomas que a pessoa sente né é um deles é o Alzheimer que eu lembrei aqui agora mas ele fica fica ligado tá aquele eu vou deixar o vídeo dele rolar aqui agora para você você vai ver ele ao vivo e a cores aí é eu gostei muito desse vídeo porque ele fala praticamente todos os benefícios do zinco para saúde tá e a gente sabe que a gente deveria encontrar isso nos alimentos mas não tem na terra não se não tem na terra a terra vai tirar isso de um a planta vai tirar de onde se não tem na terra né então é ela vai tirar do vento não vai ela vai ter que suplementar e quando você começa a suplementar zinco nosso famoso ZNO você vai ver muita mudança uma delas é a parte emocional né pessoa tá depressão é o zinco gente tem que suplementar e suplementar zinco entendeu depressão muita coisa aí tá até imunidade e testosterona tá é colágeno né pele ó pele pele boa pele bonita ou a pessoa vai passar por uma cirurgia ou machucado que não sara é falta de zinco tá ele vai falar aí no vídeo para vocês então tô aqui mostrando nosso canal tá e muita gente chega lá no grupo tem um grupo também telegram tá é muita gente chega no grupo quer saber a eu fiz o ganho deu certo a fulano falou ciclano bertano disse aqui não tem negócio de achismo não aqui a gente usa o protocolo lá da fundação cash tá tá aqui o protocolo ó para download grátis vou deixar esse link aqui que é dessa página aqui vou pegar esse link vou deixar no vídeo tá aí você baixa é só pegar aqui ó clicar aqui nesse botão baixar 322 pessoas já baixaram tá então tem o nosso kit tá tem uma produção aqui ó copo da vida super rápido tá tudo aqui você vai ver que o blog vai passar tudo bonitinho tá para você todas as matérias não precisa ficar passando de uma página para outra não é esse blog que é legal porque ele vai colocando todas as matérias numa página só então fica bem legal para você ver tudo aí ó deixei assim ó para ficar bem legal então tá falando muito do cobre que a gente falou muito do cobre leu muita matéria né e vão falar um pouquinho sobre o zinco não é isso vão deixar aí um doutor médico especialista falar mais um pouco pra gente eu sei que vocês conhecem ele né falar mais um pouco pra gente aí sobre é porque você precisa suplementar o zinco tá então protocolo de todos os reatores vai estar na descrição sempre tá na descrição é grupo tá que acho brasil grupo fechado tá pra entrar eu tô pedindo pessoal pelo menos ter um ano tem um um perfil no facebook de um ano é se quiser me adicionar lá como amigo melhor ainda mais fácil o link também do meu facebook tá aí é do do cast tube tá aí é eu te aceito olha lá e já manda o link tá pra você participar do nosso grupo que é fechado é mais seguro né toma cuidado com grupo aberto tá complicado então é vai tá tudo na descrição é kit copo da vida 12 tem um kit também tá na descrição também o kit do copo coloidal não vou esquecer do que te colocar o copo coloidal tá saindo bastante tá aqui ó pessoal tá gostando muito já tem gente tendo resultado tá o resultado isso aqui eu mando texto 3 tubetão desse aqui massivo copo coloidal ó e um desse aqui já misturado você tá certinha dizem ó e copo coloidal você tomar gota no máximo 10 gotas tá esse daqui ó esses três que eu mando grandão gente isso aqui é coisa para ajudar tá gente sabe porque se você comprar na internet você vai comprar um tantinho assim ó tantinho assim vai pagar mais de 100 reais esse aqui eu mando né eu mando topzão tá eu nem coei eu mando ele do jeito que eu tirei do reator tá é a água dele água destilada você vai misturar se você quer fazer copo coloidal eu não quero borrifar no corpo não quero aproveitar e fazer copo coloidal você vai pegar um vidro um litro de água destilada vai misturar um desse aqui ó você vai ter um litro um litro de copo coloidal tá coisa de irmão aí você vai misturar lá e vai coar quadrozinho de papel é colocar guardar em lugar escuro tá e se toma em gosto você vai ter copo coloidal para mais de ano tá entendeu e vai ó elevar tá a sua imunidade e não deixa de suplementar zeno que o nosso famoso zinco o médico da encebe vai falar aí agora para você tá é e vai te falar todos os benefícios tá praticamente ele fala tudo tudo sobre o zinco tá tudo sobre o zinco cobre já tô falando cobre cobre tem aí no canal se tô falando cobre já tem uma cara tá tô batendo nessa tecla então e batendo no zinco também vão falar do zinco mas eu quero deixar o médico falar para vocês aqui agora porque que é importante suplementar o zinco você vai ver aí sim ó no mínimo acho que oito benefícios tá então vou deixar rolar agora e hoje sejam bem vindos a um vídeo com muita informação para que essa informação para você ter uma qualidade de vida melhor correto e no vídeo de hoje nós vamos falar de um mineral que talvez você até já saiba qual é a verdade é que a gente sabe que os minerais fazem bem para o nosso corpo corpo mas dentre eles tem um que eu considero especial sabe qual é o zinco o zinco é fundamental para que o corpo continue funcionando ele protege diversas doenças combate outras muitos casos de morte estão ligadas à deficiência de zinco isso é daí a que tá dizendo não é organização mundial de saúde nos países subdesenvolvidos que não é o nosso caso né tá longe de ser e isso ocorre com mais frequência então a gente tem que ficar ligado porque o brasil consome menos zinco do que o chile do que o uruguai e até do que a venezuela e para que você entenda melhor as funções do zinco trouxe uma lista para você e eu sei que vocês gostam dessas listazinhas é tudo bem mastigadinho eu faço com vocês que eu não faço vocês eu trouxe os oito benefícios do zinco para nossa saúde e o primeiro benefício previne alzheimer pois é boa parte das pessoas que possuem alzheimer tem baixos índices de zinco no corpo você já dosou o índice de zinco daquela pessoa que você conhece sua família que tem alzheimer pois é você pode dosar no sangue pode dosar no cabelo dosa tudo isso porque o zinco integra uma enzima chamada superóxido desmutase e essa enzima ajuda na proteção do estresse oxidativo no cérebro e outras palavras ajuda a prevenir o envelhecimento cerebral essa enzima é fundamental para manter o cérebro livre de radicais livres ou seja do lixo e se você baixa os níveis de zinco baixa os níveis da superóxido desmutase e aumenta o risco de alzheimer mas veja bem tão errado quanto ter falta de zinco é consumir o zinco em excesso então não é porque você tem medo de alzheimer que você vai sair agora e comprar zinco na primeira farmácia e sair tomando não o excesso de mineral também causa doença sendo assim o melhor mesmo se você não vai ao médico ainda se você não foi ainda um nutricionista nutrólogo ortomolecular o ideal é você buscar zinco que venha da natureza e eu vou falar para você no final desse vídeo a lista de alimentos que contém zinco segundo benefício do zinco zinco afasta depressão a carência de zinco está diretamente ligado à apatia apatia aquela pessoa que fica assim ó apática parece que o mundo tá passando e ela não tá percebendo a carência de zinco também está ligado à depressão astenia que é o cansaço físico eterno pessoa vive cansada e outras doenças como também falta de apetite você quer ver seu filho muitas vezes melhorar o apetite começar a suplementar zinco sob orientação pediátrica falta de zinco também causa queda de cabelo unhas quebradiças e redução da imunidade pessoas que têm zinco baixo começa a adoecer segundo um estudo indiano publicado na revista instituto de tecnólogos da alimentação o zinco melhora quadros e depressão em mulheres jovens o estudo diz que o zinco ajuda facilita as sinapses que a comunicação entre as células nervosas isso faz com que os sintomas da melancolia da tristeza torne-se menores e o terceiro motivo para você consumir zinco o zinco beneficia o sistema cardiovascular seja o coração e os vasos o zinco ajuda a regular substâncias que controlam a pressão e não é só isso tem um detalhe super interessante a falta de zinco faz com que você acha o sabor dos alimentos em soço e você começa a usar muito temperos inclusive sal em excesso ea pressão sobe que é excesso de sal só pressão e o zinco ainda recupera os danos os problemas nos vasos causados pela oxidação por radicais livres então se você tem carência de zinco você pode ter uma chance maior de ter aterosclerose que são obstruções arteriais quarto motivo para vocês consumirem zinco ajuda contra diabetes vocês estão sempre me perguntando aqui sobre diabetes nas lives aqui nos vídeos me fazendo pergunta nós vamos fazer um vídeo sobre diabetes nós já temos vamos fazer outro mas por enquanto vou te dizer só uma coisa zinco ajuda na prevenção do diabetes e no controle da doença ele tem tudo a ver na forma como você libera a insulina a falta de zinco no organismo acelera o processo de resistência à insulina você fica com insulina mas sem moral digamos assim quando você está com zinco baixo e aí a insulina circula no sangue em altas dosagens de altas quantidades em altos níveis mas não coloca o açúcar para dentro das células e o açúcar fica no sangue e o que acontece aumenta sua chance de desenvolver diabetes e sabe o que é interessante quando as pessoas diabéticas começam a suplementar com zinco acontece melhora dos níveis de diabetes e por incrível que pareça melhora da retinopatia diabética ou seja uma complicação que acontece os diabéticos mal controlados mas olha só não vai sair por aí vou repetir mais uma vez se enchendo de suplemento de zinco tudo precisa ser dosado e prescrito o melhor mesmo é você ficar com o zinco que a natureza oferece eu já disse para vocês que no final do vídeo vou falar as fontes quinto benefício que o zinco vai te dar e eu fiz muito isso na época que operava meus pacientes que é para melhorar a cicatrização das feridas ou seja se você está com cirurgia marcada não deixe de consumir zinco tá bom isso vai te ajudar na cicatrização eu como médico sempre que operava uma pessoa de varizes operavam muito varizes 15 dias antes já começava para escrever zinco na fórmula de manipulação isso porque o zinco faz parte da fabricação do colágeno e o colágeno proteína que está presente na cicatrização se você está com dúvida em relação a essa informação procura uma pomada qualquer pomada aí que ajude na cicatrização dá uma olhada se não tem zinco na forma sexto motivo para você se preocupar em consumir zinco ele é bom para o sistema imunológico o zinco é o micronutriente que mais impacta o sistema imunológico naquele estudo indiano que eu acabei de falar sobre diminuir a depressão nas mulheres também é possível encontrar um trecho em que a carência do zinco impede o funcionamento do timo principalmente nos idosos última glândula que nós temos aqui faz parte do sistema imunológico aqui no peito na frente do coração entre os dois pulmões local chamado mediastino mediastino a região entre os dois pulmões mais especificamente o time está no mediastino anterior que na frente e essa glândula timo ela é responsável por amadurecer os linfócitos ter que também são conhecidos por células de defesa ou seja manter essas células trabalhando é uma boa maneira de evitar um monte de doença e o zinco faz isso ajuda nisso sétimo benefício ele previne como você já deve imaginar se ele melhora o sistema imunológico ele ajuda também na prevenção de pneumonia mas muito mais do que isso a presença do zinco no organismo ajuda com que as pneumonias mais graves sejam tratadas de uma forma mais rápida e eficaz em crianças por exemplo 20 miligramas por dia desse mineral melhoraram a recuperação das crianças internadas com pneumonia oitavo outro benefício do zinco é fundamental para mulher grávida se você já engravidou hoje tá grávida agora já deve ter recebido a recomendação para ingerir zinco já ouviu falar isso porque a falta de zinco no organismo pode levar a maior chance de infecção dentro do útero pode também atrapalhar o desenvolvimento do bebê pode fazer com que o neném saia antes do tempo como nasci eu de sete meses só que nessa época eu nem falava em zinco hoje mal se fala e o bebê pode nascer ainda com baixo peso então por que consumir zinco primeiro previne alzheimer segundo a faixa depressão terceiro beneficia o sistema cardiovascular quarto ajuda contra o diabetes quinto melhora a cicatrização sexto é bom para o sistema imunológico sétimo previne contra pneumonia oitavo é bom para grávidas e quais os alimentos que contém zinco anota aí frutos do mar peixes carnes nozes sementes de abóbora gigilí e outros mas esses são os mais importantes esses são alguns exemplos de alimentos fáceis de encontrar e que certamente vão fazer a diferença no seu futuro ou seja é fundamental ter uma boa alimentação para você ter boa saúde e viver muito e viver muito com saúde bom